E aí, aproveitando que a gente falou disso, vamos chegar num outro momento muito delicado, que é o término de relacionamento. Tá. Qual que é o primeiro passo pra eu conseguir superar um término, pra eu superar um fim de relacionamento? Como é que você vê que é o caminho pra eu buscar um pouco desse, provavelmente, de cura, né? Porque é uma dor que a gente acaba sentindo e muitas pessoas, às vezes, por anos, né? Anos. Eu acho que é aceitar o luto, existe a morte, mesmo que já estivesse ruim, é uma morte de algo, é uma mudança, né? A gente precisa viver o luto, aceitar que vai doer, sofrer a fossa mesmo, chorar o que tem pra chorar, que ouvir música triste ouve e tal. Mas, assim, não se martirizar, né? No sentido de não ser masoquista. Então, assim, não fica procurando em rede social. Bloqueia. Porque a pior coisa, assim, as pessoas vão fazer, claro, não adianta, né? Mas, cara, só vai, aquela cicatriz que tá começando a sarar, ela vai ser reativada, cada vez que você fizer isso. E aí, é uma escolha sua, você vai ficar repetindo essa dor, repetindo esse lugar, ou você vai aos poucos, porque primeiro assim, beleza, eu vou checar todo dia. Dali a pouco, talvez você cheque dali uma semana, uma semana. E a coisa vai tomando uma distância, então, você tá muito tempo com a pessoa, esse desligamento, ele vai ser doloroso, né? E o que você teve com aquela pessoa, aquelas músicas que fizeram parte da história de vocês, né? As coisas que vocês viveram, as memórias que você tem, elas existem ali, né? Elas não vão deixar de existir. Pois é, o que mais me chateia é perder música. Perder música me quebra muito, cara. Cara, eu também, porque isso acontece muito, eu sempre crio uma playlist, e aí depois, puta, cagou a playlist, entendeu? Não, não, perder música, tipo, sabe o tal, que tu começa a tocar uma música, hum, não, não posso rir essa. Essa não... Cara, eu entendo completamente. Você estragou... Você estragou... É muito ruim, é. É, é terrível. Gostando de Smiths, por que você estragou isso, sabe? É uma coisa... Exatamente, mas, eu acho que dado o tempo e a distância, essa ferida fecha. E aí, por mais que a pessoa tenha virado um completo idiota, porque acontece com frequência, é raro, mas acontece muito. Você olha, puta, isso fez parte da minha história por um determinado período, eu aprendi algumas coisas aqui que eu precisava aprender, e graças a isso, eu sou a pessoa que eu sou hoje, você tá aqui por uma razão, eu acredito muito nisso. Então, assim, não ficar se martirizando, acabou por um motivo, dificilmente café requentado fica bom, então, entender que se acabou, talvez tenha sido melhor assim, se os dois chegaram nessa decisão, e ir desapegando, criando outras narrativas, se ocupando com outras coisas, né, não tentando preencher esse buraco imediatamente com outra pessoa, porque aí é um problema, né, você esquecer a pessoa com quem você terminou e começar num outro relacionamento. Mas, assim, investindo tempo em você, né, vai treinar, vai fazer uma atividade que você gosta, tenta se ocupar com coisas e tenta redescobrir quem você é nesse momento. Porque a gente passa por muita coisa num relacionamento, a gente vira outra pessoa, e aí pra você se encontrar, de novo, demora, né, você, muitas coisas que eram suas, de repente você entende que deixou pra lá, mas que são coisas fundamentais pra você. Então, eu acho que é um reencontro de amor consigo, sabe, eu acho que também é um momento de enamoramento de si mesmo. É que é muito doido o término de relacionamento, né, parece que você... Você tem sentimentos ambivalentes, né, assim, é uma montanha russa. Não, e a quantidade de coisa... Eu passei por uma situação que pra mim foi uma situação nova, que é uma coisa de família. Que é uma coisa que é pior ainda, tipo, é uma coisa que eu falava assim, nossa, não tem nada que pode ser pior que um término, né, eu descobri que não tem. Que é você termina um relacionamento com uma pessoa, mas você sente falta da família da pessoa. Você fala, putz, eu entrei num núcleo familiar que agora eu não faço mais parte. Por mais que você mantenha contato, por mais que você converse, por mais que você tenha uma boa relação, você nunca mais vai conseguir ter a convivência com aquilo que você tinha daquele jeito, por estar naquele lugar, naquela posição. Então, e aí, amigos, e aí, faculdade, e aí... Eu acho que se fosse sobre uma pessoa o término de relacionamento... Não é tão ruim, né? Agora, quando você divide todo um universo em comum, né, porque assim, você é parte da família. Aí, de repente, você descobre, não, peraí, eu não sou, eu sou descartável porque, né, eu terminei. E, de repente, todo esse mundo que eu conhecia deixou de existir, né? Então, essas relações de afeto são muito difíceis. E é muito difícil você conseguir manter isso depois, né? Porque a família é da outra pessoa, ela vai recomeçar a vida dela. Então, gradativamente, é normal que você se distancie. Mas, sim, isso é doloroso, porque você, né, quando você vive vários aspectos, né, seus amigos são os mesmos. Como é que você vai fazer a divisão de tudo isso, né? Então, é um recomeço. É uma nova vida e, como a morte da antiga vai doer, normal, aceita o sofrimento, vai ter momentos em que você vai estar ótimo, péssimo, ótimo, péssimo, mas vai passar. Vai passar, sabe? Então, eu acho que o segredo é repetir o mantra pra si mesmo. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar e passa uma hora. Não, é. E a necessidade também de terapia é sempre bom. Sempre bom, gente. Sempre bom. E acho que, às vezes, é a contemplação do caos, assim. Acho que é muito bom você olhar e... Às vezes, você... Contemplador, sabe? Você olha e percebeu, por que que tá doendo? Isso aqui tá doendo? Cara, é ótimo. E vou te falar, tô vendo aí seu caderno, eu gosto muito de escrever. Às vezes, você organiza e, cara, chora. Você vai chorar pra caralho. Escreve no computador, escreve a mão, enfim. Mas, assim, põe aquela música fossa total, escreve, porque vai saindo, sabe? Você vai... São catarses que você vai vivendo, né? Assiste aqueles filmes fossa, faz parte do processo. Porque você vai entender coisas. Não é um processo linear, que, ah, você começou a ficar bem, 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 tá ótimo. Não, você vai ter ótimo, péssimo, ótimo, péssimo. Alguma coisa vai desencadear a dor. Mas, é possível. As pessoas estão passando por isso o tempo todo. Términos e recomeços, né? Quantas pessoas a gente vê passando por isso todos os dias. Então, a pessoa também vai sair dessa, né? Por mais que seja um momento difícil, vai passar. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Lola Benvenuti. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado pra você clicar e assistir. E quero falar que você pode comprar cuecas com 15% de desconto usando o cupom MHM15 na Cueca Store, no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita. E aí E aí